Olá, meus amores! Vamos para a nossa próxima videoaula e hoje eu vou ensinar a fazer aquela anjinha, uma anjinha rosa que eu tenho postado muito no Instagram e vocês pediram muito. Vamos para a lista de materiais, tá? Amigurumi, cor 3046, se for fazer uma anjinha, uma feminina, um tom para a pele, amigurumi também, um tom para o cabelo, eu escolhi essa aqui, é 7625, vai ser marronzinho, mas se quiser fazer loirinho também, preto. Escolha de vocês, tá? E um tom para poder fazer a asa. Na foto que eu tenho, eu fiz também com a Barroco Brilho, também serve, tá? Essa aqui a gente vai fazer com a Amigurumi Soft. Tesoura, marcador de pontos, uma tampinha de sorvete para a gente poder fazer aquela base redonda, ou uma base de MDF, ou papelão, o que vocês tiverem aí, tá? E agulha de 2,5. Vamos começar. A lista de materiais completa eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom? Vamos lá. Anel mágico. Seis pontos baixos dentro do anel. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Fecha o anel. Seis aumentos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, e seis. Próxima volta, vamos passar a utilizar um marcador. Um ponto baixo no primeiro ponto. Coloca o marcador. E no próximo ponto, um aumento. A nossa sequência. Um ponto baixo e um aumento até o final. Um ponto baixo. Próximo, um aumento. E um aumento. Um ponto baixo. E um aumento. Tranquilo? Nossa próxima volta, dois pontos baixos e um aumento. Nós vamos seguir essa sequência até chegar a oito e um aumento. Vamos lá. Vamos lá. Um. Dois e um aumento. Um. Dois. E um aumento. Até o final. Um, dois e um aumento. Um, dois e um aumento. Até chegar aqui no final. Lembrando que se a gente começa com um ponto baixo, o final da volta tem que terminar com um aumento. Tá? Um ponto baixo, final, um aumento. Se não terminar assim, dá uma olhadinha porque tem alguma coisa errada, tá bom? Final da volta de dois e um aumento. Faremos agora uma volta de três pontos baixos e um aumento. Depois, uma volta de quatro pontos baixos e um aumento. Outra de cinco, seis, sete e oito. Eu vou voltar aqui no final da nossa volta de oito e um aumento, tá bom? Final da nossa volta, oito e um aumento. Nossa base fica assim. Tá vendo? Faremos agora uma volta de ponto baixo, pegando apenas na alcinha de trás. Quando você vê numa receita escrito BLE, ó, quer dizer que é apenas na alça de trás. Aí, faremos. Um, coloca o marcador. Ponto baixo normal, só que pegando na alcinha de trás. Tá vendo? Aí, as alcinhas da frente ficam aqui. Depois, quando a gente terminar de subir o corpinho, a gente vai fazer um babadinho aqui embaixo. Aí, tem que ter essas alcinhas aqui na frente sobrando. Chegamos no final. Tira o marcador. Nós faremos agora cinco voltas de ponto baixo. Vamos pegar as duas alcinhas normais, tá? Um ponto baixo. Coloca o marcador. E iremos subir agora por cinco voltas, somente ponto baixo. Final das nossas cinco voltas. Agora, vocês vão cortar o fundo pra poder fazer a base. Eu usei a tampinha de sorvete. Ficou mais ou menos redondinho. E a gente vai colocar. Que nós iremos começar a fazer as diminuições. Aí, já tem que colocar a base dentro, tá? Tira o marcador. Faremos oito pontos baixos e uma diminuição. Primeiro ponto. O marcador. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Diminuição. Que a gente chama de diminuição invisível. Alça da frente. Alça da frente. Laça o fio e puxa. Laça e puxa. Oito pontos baixos de novo. Um. Dois. Três. Quatro. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. E uma diminuição. Alça da frente. Alça da frente. Laça o fio e puxa. Laça. E puxa. Viu como fica bem disfarçado aqui? Você quase não vê a diminuição. Faremos essa sequência até chegar aqui o final antes do marcador. Final da nossa volta. Terminamos com uma diminuição. Tiro o marcador. Faremos agora duas voltas de ponto baixo. Primeiro ponto. Marcador. Duas voltas de repetição. Somente ponto baixo. Ponto sobre ponto. Sem aumento. Sem diminuição. Um ponto pra cada casinha. Faremos essa volta. Mais uma. E depois a gente continua. No final das nossas duas voltas. Faremos agora 16 pontos baixos. E uma diminuição. Primeiro ponto. Dois. Três. Quatro. Dezesseis. E uma diminuição. Faremos assim até o final. 16 e uma diminuição. E uma diminuição. Próxima volta. Duas voltas de ponto baixo. Normal. Duas voltas de repetição. Que a nossa anjinha, ela vai fechando o corpo igual um funil. Eu vou fazer aqui até chegar na volta de dez e uma diminuição. Quando chegar, eu volto aqui pra mostrar pra vocês como é que tá ficando, tá? Sigam essa sequência de 15 e uma diminuição, duas voltas, 14 e uma diminuição, duas voltas, 13 e uma diminuição, duas voltas, até chegar na dez. Aí, meus amores, chegamos na volta de dez e uma diminuição e fiz duas voltas de ponto baixo, duas voltas de repetição. Olha como é que tá ficando. Ele vai fechando igual um funil. Agora, a gente vai colocar um pouquinho de fibra, um pouco de enchimento, pra poder acertar o fundo. Porque se for deixar pra colocar depois, vai ficar difícil. Fibra a gente coloca de pouquinho em pouquinho, sem fazer bolinha. Só ir colocando. Até ficar mais durinho aqui no fundo. Vamos fazer agora nove pontos baixos e uma diminuição. Tira o marcador. Faz o primeiro ponto. Coloca novamente. Vamos lá. Fizemos um. Dois. Seis. E repete a sequência. Nove, uma diminuição, nove e uma diminuição. Final da volta. Fazer agora mais duas voltas de ponto baixo. Seguindo o mesmo esquema. Tá um pouco escuro aí. A imagem hoje, tá? Porque o tempo na minha cidade tá meio nublado. E a minha casa ficou um pouquinho escura. Mas eu acho que dá pra ver direitinho, né? Dá pra vocês acompanharem. Final das duas voltas de repetição. Pode colocar um pouquinho mais de fibra agora. Pra poder ficar firme. Pra poder ficar firme. E a nossa próxima volta vai ser oito e uma diminuição. Duas voltas de repetição. Sete e uma diminuição. Duas voltas de repetição. Nós iremos terminar na sete e uma diminuição, tá? Vai fazendo e colocando fibra. Pra não ficar difícil depois. Então, vamos começar. Primeiro. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. E a diminuição. Tranquilo? Façam essa mesma sequência. Duas voltas. Sétima diminuição. E duas voltas. Eu vou tentar encurtar o máximo possível o vídeo. Pra não ficar cansativo, tá? Por isso que eu tô pulando as etapas. Final da volta. Sete pontos baixos e uma diminuição. E duas voltas de repetição. Corta o fio. E vamos arrematar. Com a agulha de tapeçaria. Lembra como é? Pula a primeira casa. Entra na segunda. Puxa o fio. Volta na casinha onde o fio tá saindo. Entra no meio das duas alças. E joga o fio aqui pra trás. Viu? E agora é só esconder o fio. Corta. E deixa ele aqui pra dentro. Vamos aproveitar logo pra fazer o acabamento aqui de baixo. É como é a mesma linha. Vamos fazer logo. Vamos virar a anjinha de cabeça pra baixo. Assim. Pro ponto ficar do lado certo. Entra aqui nessas alças que a gente deixou. Coloca o fio. Sobe três correntes. Um. Dois. Três. Três pontos altos dentro dessa mesma casa. Vamos saltar duas casas. Um. Dois. E entra na terceira. E faz um ponto baixíssimo. Sobe de novo três correntes. Três pontos altos na mesma casa. Salta duas casas. Entra na terceira. E faz um ponto baixíssimo. Tá vendo? Vamos seguir essa sequência até o final. Três correntes. Três pontos altos na mesma casa. Três correntes. 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 Salta duas. Entra na terceira. E faz um ponto baixíssimo. Tá vendo como fica? Vamos seguir essa mesma sequência até chegar aqui no final. Chegamos no finalzinho da volta. Agora a gente corta o fio. E arremata. Entra aqui. Dentro da casinha a gente colocou os três pontos altos no começo. Puxa. Volta aqui pra frente. E entra de novo nessa casinha. E vamos jogar o fio lá pra dentro. Tá vendo? Tá vendo? Joga o fio lá pra dentro. E só esconder. Que não vai sair. Faça a mesma coisa com o fiozinho que sobrou aqui quando a gente iniciou a carreira. Joguem ele lá pra dentro. Tchau. 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 Tá vendo? Acabem de colocar a fibra até chegar aqui em cima no pescoço. Nós vamos iniciar a cabeça agora.